Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. E atenção internautas, a Receita Federal agora fica de olho nos perfis das redes sociais. A ideia é cruzar os dados das declarações de imposto de renda com as informações disponibilizadas nas redes para pegar aqueles que tentam fraudar a Receita. A repórter Gabriela Noronha explica para a gente. Olá, Gabriela, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, olha, a fiscalização é feita por modelos de inteligência artificial. A Receita Federal recebe a declaração, analisa as informações e cruza com todos os dados disponíveis dos contribuintes. A partir do momento que a máquina encontra algo de errado ou suspeita de alguma fraude, os analistas fiscais podem investigar mais a fundo a pessoa e entrar nos seus perfis das redes sociais buscando imagens ou publicações que provem a suspeita de fraude. Esses dados da internet, eles se somam aos... São indícios que se somam aos diversos outros cruzamentos feitos que os analistas fiscais fazem, como com as informações bancárias, as de cartório e os registros de veículo. A estimativa da Receita Federal é que esses dados aí de perfis sociais já tenham contribuído com o lançamento ou a atribuição da responsabilidade tributária de mais de 2 mil contribuintes que teriam sonegado aí cerca de 1 bilhão de reais. Roberto. Interessante essa tecnologia, Gabriela. Obrigado pelas informações. 5.341. Esse é o número de denúncias de irregularidades no depósito do FGTS que o Ministério do Trabalho já recebeu desde que o governo anunciou a liberação do saque das contas inativas. Do total de denúncias feitas ao Ministério, 14.356, mais de um terço, portanto, foi de relatos com problemas no depósito do benefício. Todo empregador é obrigado a depositar em conta bancária vinculada 8% da remuneração do trabalhador no mês anterior. E o trabalhador pode monitorar o FGTS, tirando extratos atualizados da conta em qualquer agência da Caixa, levando o cartão do trabalhador ou a carteira de trabalho e o cartão ou número do PIS. Uma palavra com o mesmo sentido em várias línguas. O Palácio do Itamaraty está com uma exposição sobre expressões comuns em vários idiomas. A exposição tem como base um estudo do embaixador Sérgio Corrêa da Costa, publicado no final da década de 1990. Na exposição, o conteúdo do livro é misturado a outras formas de linguagem, como imagens e vídeos. São palavras que aparecem em diferentes línguas, mas não perdem o sentido original. A exposição está aberta ao público até o dia 13 de abril. O ministro das Relações Exteriores, que participou do evento, disse que seguirá as políticas do seu antecessor José Serra. Entre as prioridades estão o fortalecimento do intercâmbio comercial e a cooperação com países vizinhos na área de defesa e segurança. Desenvolver o comércio exterior, a presença do Brasil de todos os fóruns globais, nossa promoção comercial, especialmente aqui no Mercosul e na América do Sul, a busca de uma integração efetiva da América do Sul. São temas permanentes no Brasil. Segurança aqui no Hemisfério Sul. O ministro Serra iniciou uma iniciativa junto, iniciou um processo, um trabalho junto com o ministro Júlio, mas com o ministro da Justiça, para uma cooperação entre os países visando a segurança das fronteiras, um tema importantíssimo para o Brasil. São linhas de ação que já foram traçadas e nós vamos seguir. O ministro Aloysio Nunes lembrou ainda que o governo brasileiro está empenhado na consolidação do Mercosul. Hoje existe uma convergência de pensamento entre os governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que são sócios fundadores, membros fundadores do Mercosul, no sentido de fazer do Mercosul realmente uma área de livre comércio. Eliminar as barreiras, que são barreiras tarifárias, barreiras regulatórias, barreiras fitossanitárias, que hoje atrapalham esse comércio, e abrir o Mercosul para outros acordos com novos blocos ou novos países. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando muito intensamente num acordo Mercosul e União Europeia, que está indo muito bem. O Palácio do Itamaraty completa 50 anos da sua inauguração. E uma cerimônia será realizada logo mais às 7 da noite, em comemoração a essa data. O Palácio abriu as portas em 14 de março de 1967. Com o projeto de Oscar Niemeyer e paisagismo de Burle Marx, foi chamado inicialmente de Palácio dos Arcos, mas acabou ganhando o mesmo nome do Xará Carioca, que foi sede do MRE entre 1899 e 1970. Hoje, logo mais, durante a cerimônia de comemoração, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, vai assinar acordos para a preservação e valorização do patrimônio artístico e do design do Ministério das Relações Exteriores. Também será lançado um concurso de composição musical em homenagem ao cinquentenário do edifício. Aquele valor opcional que a gente faz questão de pagar quando é bem atendido em bares e restaurantes, a famosa gorjeta, agora tem uma lei própria. O presidente Michel Temer sancionou a legislação que entra em vigor no mês de maio. Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora, uma lei vem criar regras mais claras que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os passivos, possíveis passivos trabalhistas, decorrente da não existência de regras estabelecidas como essa agora que acabou de sair. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobro nosso salário, tanto nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores, fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo sim. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri